Hora de coração gra... Ai, meu Deus! Mas parece que ele falou assim, oi, Lu! Oi, Lu, você me conhece? Sim, eu sou. O pessoal falou que sim, você me conhece da onde? E aí, família, como que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todo mundo na paz. Nós estamos aqui, pessoal, num local, e eu falo pra você, uma energia muito forte, muito forte mesmo. Pensa num lugar, tá, família? Que, olha, eu acho que vai ser pancada, porque a energia do local é muito forte, e onde nós estamos é muito longe, tá? E eu falo pra vocês, nós estamos aqui com uma história que nós ficamos sabendo, já nós vamos trazer essa história pra vocês. Mas antes de tudo aqui, família, eu quero agradecer você que está aqui fazendo parte dessa família, Adriano do Sobrenatural, quero agradecer você que está chegando agora, tá bom? Então, se você, de repente, caiu aqui de paraquedas nesse canal, venha fazer parte dessa família também, Adriano do Sobrenatural, tá certo? Eu tenho certeza aí que vocês vão gostar aí dos nossos conteúdos, eu tenho certeza aí, né, que todos vocês aí vão estar satisfeitos com a gente aqui, porque, né, o mesmo carinho que vocês façam pra gente, a gente... Tá ouvindo aí? Aham. Nossa, é um lugar, assim, muito forte, ó. Então, família, esse mesmo carinho que vocês transmitem pra gente, a gente quer, né, tenta passar pra vocês também, tá bom? Gostou? Então, por favor, ative aí o sininho de notificações pra que você não perca aí nenhum conteúdo, tá bom? E deixa aí o seu like, o like de vocês é importante, tanto você que está chegando agora, quanto você, né, que já faz parte dessa família há bastante tempo, tá certo? Nossa Senhora! Olha aqui! E a hora que eu virei, pegou um bem aqui. Eu virei de uma vez, eu peguei ele aqui, cara. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Eu tô enriado! Meu Deus, ele tava aqui, ó! Você viu bem na hora que fez o estrago ali? Meu Deus! Meu Deus! Ele tava atrás de nós, Luciana! Ele tava mostrando esse lado aqui, ó! A energia é muito forte. Olha que virou aqui, ó! Meu Deus! Ele tava aqui. Ele ia lá na gente, cara! Ó! Caramba! Vamos aqui, primeiro de tudo, fazer aqui as nossas orações para pedir aqui, né, a proteção, pedir aí que o Papai do Céu, né, esteja nos abençoando, né, nos livrando de todo o mal, de todo o perigo e abençoando a gente, né, no nosso lar, né, abençoando aí a nossa família, né, trazendo pra gente aí a paz, a harmonia, né, e nos dando bastante saúde. Então vamos lá, família? Vamos entrar aqui, então, com as nossas orações. Oi, família maravilhosa e abençoada! Tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, prazer! Meu nome é Luciana. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar este momento, vamos estar fazendo uma corrente para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Maria das Graças Calçavara pede oração para ela e para seu esposo, para suas filhas, que eles moram em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Roseli Bart pede oração para ela e para seu genro, Ailton Alexandre, que eles moram em Apiúna, Santa Catarina. Maria do Carmo Pinatio pede oração para ela e para seu filho, José Augusto da Silva, que eles moram em Mato Grosso do Sul. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando os seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual, e se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder, e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando, e já realizou em nossos corações, e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade, e desde já nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. É isso aí, povo de Deus. Fizeram as orações de vocês? Tenho certeza que sim, e tenho certeza também que Deus vai estar aí nos abençoando, nos auxiliando, em qualquer que for a nossa dificuldade. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora, esse relato, essa história que nós ficamos sabendo aqui desse local. Aqui, família, foi há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, eu falo, há 60 anos atrás, muito tempo mesmo. Vocês estão vendo essas matas aqui? Aqui, aqui um dia, a cerca, tá? Tem uma cerca aqui ainda, ó. Mas aqui um dia, família, foi envernada, tá? Aqui foi páscoa. Tudo isso aqui era páscoa. E aqui havia duas fazendas. Como dá para vocês ver aqui, ó, nós estamos aqui, aqui acabou, acabou a rua, tá? Então, do lado de cá, ó, vamos chegar aqui no sábado, para o pessoal poder ver bem certinho. Do lado de cá, família, bem aqui tinha uma porteira, tá? Bem nessa entrada aqui, ó. Aqui era uma porteira, e aqui, família, ó, outra porteira. Ou seja, duas fazendas, tá? Uma do lado direito, né, e uma do lado esquerdo. Eu falei errado aqui, porque eu estou ao contrário, tá? Então, ou seja, uma do lado direito, e uma do lado esquerdo. Família, vamos sair do sol aqui, 40 graus aqui agora, tá? Mais ou menos isso aí, 40. Então, está muito quente. Então, o que aconteceu aqui? Nós, na verdade, família, não vamos afirmar, tá? Se é isso ou não, por quê? Porque não sabemos exatamente certinho o relato, tá? A história. Mas até onde nós estamos sabendo? É o seguinte, aqui foi encontrado o corpo de um senhor, certo? E uma noite antes de encontrar este corpo, dessa pessoa, né, desse senhor, isso há 60 anos atrás, tá, família? Tinha chovido bastante. Como choveu bastante, e aqui, acho que não tinha essas pedrinhas, era tudo terra vermelha, quando encontraram este senhor, só havia dois sinais de pegadas. sendo, eu estou ensinando um negócio, que essa árvore que deve chorar, eu estou molhado aqui, não estava de fazer uma água, nenhum aqui. Essas duas, dois sinais de pegada, sendo uma de bota, que era deste senhor que foi encontrado, e a outra pegada de cavalo, tá? Não havia outro sinal no chão de pegada nenhuma, tá bom? Então, era de bota, que este senhor estava calçado, calçado, e as marcas de pegada de cavalo. Então, ou seja assim, os pessoal, dessa história, que passaram para nós, acredita ser, que esse senhor foi, né, tirado a vida aqui, com uma pessoa, estava a cavalo. Até aí, é onde a gente sabe. Será mesmo? E como vocês viram aí, vocês viram? Olha que nós, um galho rebentou lá em cima, lá naquele um raleiro, não é, Luciana? É. E grande, hein? É. Pode ser coincidência? Sim. Mais duas? Porque na hora que eu virei a câmera, eu peguei um espírito aqui, atrás da gente, né, porque nós já estávamos de costa, eu falando, e a Luciana mostrando, eu filmando, né, e a Luciana gravando o áudio, família, porque até então, a gente não usa o mesmo áudio, porque o áudio desse aparelho, que a gente capita os espíritos, não é tão bom. Então, a gente usa o áudio da câmera. Nós aqui filmando, escutamos, quando eu viro, de repente, ele estava atrás da gente aqui, né, talvez aí, ele ia, né, tocar na gente, não sei, mas ele foi pego aqui, depois não conseguimos mais ver ele. Então, tem espírito aqui sim. Agora, é dessa história? Não sabemos. Vamos saber agora. Agora que nós vamos desvendar, né, e descobrir o que está acontecendo, e o que é que está aqui. é um homem ou é uma mulher? Vamos ver então? Vamos então tentar desvendar mais esse mistério aqui no nosso canal, Adriano do Sobrenatural. E como eu digo sempre para vocês, né, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. É isso aí, família. Vamos dar início ao Spirit Box. Olá. É uma senhora, caramba. É uma senhora, sou eu, e o restante eu não consegui entender. Também não. Mas parece que ele falou assim, Oi, Lu. Oi, Lu, você me conhece? Sim, eu sou. O pessoal falou que sim, você me conhece da onde? Sou eu, sou eu, e eu não consegui entender. Nossa. Essa é assim. Então, o senhor, eu estou entendendo, né? Como que é seu nome, essa senhora? Fala para a gente. Eu sou o Espírito. Como que é seu nome? Eu sou o Espírito. Eu sofri, parece que eu entendi, ela falou por causa de um homem. É isso? É. Minha querida, fala seu nome para nós. Maria Rosângela. Eu entendi, a pessoa falou assim, ou é Maria Rosângela, ou é Maria... Maria Rosana. É uma coisa assim. É Maria Rosana, ou Maria Rosângela? Ô, louco, é assim, Luciana. Eu acho que é Maria Rosana, é Maria Rosana, seu nome? Sim, prazer. Sim, prazer, ela falou, né? Tá, e você conhece a Luciana, ou não? Sim, conheço ela. Conheço, conheço. E você me conhece, da onde? Até, até onde eu entendi, você falou que é Maria Rosângela, Maria Rosana, né? Maria Rosana, você me conhece, e você falou que sofreu por causa de um homem. Escutando aí, não sei o nome. Estou andando aqui atrás. Eu escutei alguma coisa, bateu em alguma coisa aí, não sei o nome. Senhor? Antes da gente entender o que aconteceu com vocês, fala pra gente em quantos vocês estão aqui. em oito, Rosana? Então, o senhor falou. Sim. Sim. é oito sim. Eu ia perguntar, mas ele acabou de confirmar. Então, vocês são em oito, em oito espíritos aqui. A gente sabe de uma história aqui nesse local. É, que até onde passaram pra nós, né? Que a gente está sabendo. E aqui, ouve aqui, encontraram o corpo de um senhor aqui. É eu, é eu esse homem? Eu mesmo? É, sou eu esse homem, é eu mesmo. Então, é o senhor que foi encontrado aqui? Eu morro. Olha, eu morro. Essa pessoa que tirou a vida do senhor aqui foi por qual motivo? Eu só quero justiça, ele falou. Ele só quer justiça, ele falou. Por que que essa pessoa fez isso com o senhor? Porque nós ficamos... Nós... Estava devendo dinheiro, ele falou, Sam. É isso? Estava devendo dinheiro, ele falou. Nossa. Olha aí, Sam. Suspirada. É isso, o senhor devia? O senhor devia dinheiro do quê? O senhor, parece que tem alguma coisa a ver com o dinheiro de herança. Será que ele recebeu... Essa pessoa que fez isso com o senhor era da sua família ou não? Claro que sim. Claro que sim. Era da família dele, alguma coisa relacionada a dinheiro de herança. Então, quer dizer, talvez ele ganhou alguma herança e tinha que ter dividido esse dinheiro e não dividiu. É isso aí. É isso aí. Nossa. E, confirma pra nós, a pessoa que fez isso com o senhor estava de cavalo? É isso. Sim, ele veio a cavalo. E essa pessoa, então, era da sua família e quem que era? padrasto? Não consegui? Eu não tenho certeza. Eu vou te perguntar e você me confirma. Parece que você falou que seria seu padrasto? E esse dinheiro, essa herança, seria de quê? Era da venda de uma casa? Você não parece que ele falou? Era a venda de uma casa. E essa casa, então, era do seu padrasto que fez isso. Então, essa casa era da sua mãe. parece que até onde eu não entendi aqui, parece que a casa acho que era da mãe dele e deve ter vendido essa casa. Tinha que dar o dinheiro para o padrasto dele, não sei se tinha direito ou não, mas aí já não vem. ou pode ser também que o padrasto possa ter ficado com a mãe dele interessado na casa, no dinheiro e quando a mãe dele vendeu e separou para os filhos, o padrasto não tem direito a nada. Ou ela pode ter falecido, né? A sua mãe faleceu ou não? nesta época quando aconteceu isso, a sua mãe já, ela tinha falecido? Justiça. Justiça, ele falou de novo, né? Ó, de novo, eu quero justiça. Mas há tanto tempo, amigo, 60 anos, é muito tempo. Só tem que esquecer isso daí. Esquece o negócio de justiça, vamos aí hoje aproveitar a oportunidade de estarmos aqui. A gente vai pedir só um pouquinho da licença aqui e vamos terminar de entender essa mulher que está aqui, tá? Entendemos o nome dela? Era Maria Rosana. Ela falou que ela me conhece, até assim, não consegui entender até agora de onde que você me conhece e parece que você falou que sofreu por causa de um homem. É isso mesmo? Foi sim. Olha o que eu estava falando. E quem é esse homem? Você conheceu alguma Rosana? não, Rosana? Agora, nossa, tanta gente que eu conheço fica meio difícil para poder... Parece que ela falou assim, ele morreu? Então você sofreu por causa de um homem e esse homem morreu? Isso. Ele morreu, sim. E ele morreu e caiu do que? 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 Meu marido. Então você chegou a casar com essa pessoa e ele faleceu. Isso. E ele caiu de algum lugar, sabe? De onde que ele caiu? E diz uma coisa, faz tempo isso? Consegue dizer se faz tempo? Faz uns 10 anos? É isso? É uns 10 anos? E a Luciana conhecia seu marido ou não? Não sei. E como que é o nome do seu marido? Não sei se ela falou, mas eu não consegui entender aí, não. Ela falou, falei, ela falou o nome, daí depois ela falou assim, ele morreu. Aí a hora que você falou assim, eu não sei se ela falou o nome, e quando ela respondeu, eu falei. Você falou que me conheceu, mas você me conheceu em vida? Isso. Isso. E você se lembra onde você conheceu a Luciana? Mas vocês chegaram a ter uma amizade? ou você só conhecia ela? E você quer deixar algum recado para a Luciana? Aproveitar esse momento aqui? Que ela possa fazer alguma coisa por você? você pode falar. Você pode falar. Pode me levar Para o Senhor Jesus Cristo Pode me levar Isso, minha querida Com certeza Isso aí mesmo Ele falou Eu não sei se o Senhor falou o nome do Senhor Para a gente Ele falou se o meu nome é Benedito É Benedito o nome do Senhor Tá, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês Espera aí Adriano, só um minutinho te cortando Desculpa Maria Rosana Você consegue dizer para a gente Se o seu esposo conseguiu fazer uma passagem Para um plano espiritual? Sim Conseguiu Olha Sim Ai, amém Glória a Deus E ele falou que quando ele faleceu Ele faleceu de uma queda de alguma coisa É Tá, e ele conseguiu fazer uma passagem Mostra aí para o pessoal Olha só Como que está ventando aqui Aí vocês falam que a gente não consegue entender direito Mas É que para vocês Está com lapela Então não pega tudo o barulho Que a gente escuta aqui Senão vocês iam ver como que é difícil E A hora que a gente estávamos aqui Escutamos uns estralos ali Num pé de árvore E quando eu virei nossa câmera aqui A gente acabou É Capitão de um espírito aqui atrás da gente Quem que era? O senhor não me troca Ele só falou Sou eu, parece que ele falou Não era ele, não Sim Eu quero tocar em vocês Ele queria tocar em vocês, ele falou É isso? Então o senhor queria tocar em nós? Não Não Vocês viram Aí vocês Ele falou Vocês viram É O senhor estava escondidinho atrás da gente E a gente viu Sim E ele falou assim Agora vocês vão fazer as orações Ele falou Com certeza Nós vamos fazer a oração Ele falou Com certeza É, com certeza Nós vamos fazer as orações Para vocês Oito que estão aqui, tá? Então tá bom Nós vamos aqui então Interceder por vocês Agradecendo a comunicação De todos Agradecendo aqui ao senhor Tá bom? O senhor é Benedito, né? E agradecendo aqui também A Maria, né? Maria Rosana Por vocês Ter se comunicado com a gente E agradecendo também Os demais espíritos aí Que de repente aí Não conseguiu fazer a comunicação Mas nós vamos aqui Interceder por todos Que estão aqui Para que vocês consigam Encontrar o caminho da luz Nós vamos pedir Que vocês deixem para trás Qualquer tipo de ódio De mágoa Ou rancor Ou qualquer tipo Tá? De apego que vocês possam ter De onde vocês vieram Ou até mesmo Daqui deste local Para que vocês hoje Conseguem encontrar O caminho da luz E é isso Esse é o nosso desejo E a gente pede aqui Do fundo do coração Que vocês vão com Deus Tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar Fazendo as nossas orações Faça as orações De vocês também Deixa o amém Nos comentários Para estar fortalecendo As nossas orações Para que esses nossos Irmãozinhos Possam estar saindo Do sofrimento E estar indo Para o caminho de luz Ó estimada mentora espiritual Fiel e amiga enviada do Senhor Muito obrigado por ter nos escolhido Nesta sublime tarefa De influenciar esses nossos irmãos Na caminhada em direção à luz Nós podemos até não te ver Mas sentimos a sua presença na nossa vida Que se manifesta através das nossas intuições Eu pensei que não mede esforços Em nos ajudar Teu trabalho é incessante E está sempre ao nosso lado Nos protegendo diariamente Sustentando-nos em pés Nas provas desta vida Nós pedimos a Deus nosso Pai Amigos e orientadores Do mundo espiritual aqui presente Nós viemos em paz Não deixe que o ódio Nem o rancor Ou qualquer outro tipo de mágoa Lhe traga tanto sofrimento Deixe todo este apego Que vem prendendo vocês neste local Aí você receberá o apoio E a orientação dos espíritos superiores Reencontrando desta forma Através da luz O verdadeiro caminho para a paz E para a evolução espiritual Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações De corações abertos Porque queremos ver vocês todos felizes Esses são os nossos desejos Eu peço que vocês vão com Deus Meus amigos Família, acabamos de fazer as nossas orações Espero que vocês tenham fortalecido aí também Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui E vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje Mentora, por favor, a gente pede o auxílio da senhora Para que a senhora possa ver nos auxiliar E nos responder quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje Saiu seis, Luciana? É isso, mentora Foi, foi sim Ai meu Deus, amém, amém Só para a gente tirar qualquer tipo de dúvida aqui Mentora, nós conseguimos encaminhar daqui Seis irmãozinhos? Saiu Saiu Ai meu Deus, que maravilha É, não pode ficar com dúvidas, né? Com certeza Ai que maravilha Que vitória maravilhosa, senhor Mentora A Maria Rosana passou? Ela foi levada Ela foi levada para cima, ela falou Ela foi levada para cima Olha que benção aí, né? Amém, amém E o seu Benedito? Foi sim Foi sim Amém, senhor Olha que benção Foi sim Que legal, né? Glória a Deus Que vitória Meu Deus do céu Os dois que estavam conversando com a gente, foi Glória a Deus E mais quatro É Mais quatro, né? Tinha oito Infelizmente ficou dois Dois irmãozinhos aqui ficaram Não conseguiram aí, né? Fazer a passagem com o pranço espiritual Talvez não estava pronto, né? É verdade Mas a gente vai estar retornando aqui Em nome de Jesus A gente vai ter uma vitória maravilhosa E vai estar levando eles também Mentora, já quero agradecer a senhora de coração Ai meu Deus Um besouro Mentora, já quero agradecer a senhora de coração Gratidão por a senhora sempre estar nos auxiliando Nos abençoando E principalmente encaminhando nossos irmãozinhos Já quero agradecer ao nosso senhor Jesus Cristo Porque se não fosse ele Isso daqui jamais estaria acontecendo E família Eu já quero agradecer o carinho de vocês A corrente que vocês fazem Para estar fortalecendo as nossas orações Gratidão por fazerem parte dessa família Adriano do Sobrenatural Que Deus abençoe E que vocês vão lá no novo canal também Casal Aventura Detectorismo Se inscreva Ativa o sininho Deixa o like lá para a gente Para estar fortalecendo o canal E eu já quero dizer que cada um de vocês Mora aqui no meu coração E eu já vou deixando o meu forte abraço Bem apertado Bem carinhoso Um beijo no coração de cada um E até o próximo vídeo Tchau Um beijo no coração de cada um